O demônio que me atormentava na infância voltou. Isso, vamos ver. Qualquer nome citado no relato já está trocado. Muito obrigada. Deixa eu só ver. É um moço ou... Acho que é um moço. Olá, Ana, tudo bem? O relato a seguir é sobre fatos sobrenaturais que tenho presenciado desde a minha infância, sendo tais acontecimentos interligados entre si. Sou um jovem da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, a famosa capital do milho. Tenho atualmente 21 anos e sou umbandista já faz dois anos. Decidi frequentar este segmento religioso exatamente porque já não aguentava mais e ser atormentado por seres que não veem a este plano para fazer o bem. Estou ainda me desenvolvendo e conhecendo os espíritos que efetuam uma missão de caridade comigo. E através desses, consegui entender, descobrir e lembrar de muitas coisas que ocorreram no passado. Não só relacionado à minha espiritualidade, mas também a de pessoas próximas a mim, como a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 5 anos. Lembro-me que ela sofria várias agressões físicas e verbais. E também sofria muito com a infidelidade dele. Até que um dia ela resolveu dar um basta e decidiu cuidar de nós sozinha. Foi ainda durante esse tempo que morávamos com o meu pai que tive minhas primeiras experiências sobrenaturais. Via e conversava com os espíritos. Ou melhor, eu chorava enquanto eles tentavam me acalmar para manter algum diálogo. Como eu era criança, eu tinha muito medo. E quando eles apareciam, eu chegava a virar o vento. O que é virar o vento? Tipo, assim, virar o vento. Tem um negócio de vento virado na barriga, alguma coisa assim. Hoje eu sei que quem aparecia para mim eram minhas entidades, já tentando se apresentar e amenizar alguns traumas. Minha mãe, pouco tempo antes de se separar, começou a frequentar um centro umbandista, onde não se cultuava somente a santa e sagrada Umbanda, mas também o ocultismo. Sendo mais preciso, a Goetia. Um sistema mágico de conjuração de daimons, demons, demons, demônios. Sendo estes enumerados pelo rei Salomão. Não vou dizer que é uma prática ruim nem boa. É até porque sei muito pouco sobre isso, para tomar um partido e realizar um julgamento. Mas sei que para se envolver com essa linha do ocultismo, além de força espiritual, o praticante deve demandar de muito, mas muito conhecimento sobre o ocultismo em geral. É o que eu sempre falo aqui, pessoal. Estudo. Tem muita coisa a se estudar para se entrar nesse meio de ocultismo. Aí tem gente que vai lá ler um livrinho. Ai, eu sou ocultista. Ai, não sei o que. Ai, eu mexo com oculto. Gente, calma lá. Precisa muito. É como ele disse aqui. Ele frisa muito, mas muito estudo para entrar nessas práticas. Enfim. Lembro-me, como se fosse hoje, Ana, das muitas noites que ia com a minha mãe no centro. Não costumava conversar com as entidades incorporadas nos médiuns, e sim brincar com as demais crianças que ali também ficavam. Eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha muito medo de tudo aquilo, e preferia ficar em locais em que eu não via os rituais do culto. Certo dia, fui para casa mais cedo. Não era costume meu, mas parece que quando é para as coisas acontecerem, a gente automaticamente corrobora para que as mesmas ocorram. Eu morava em uma meia água de quatro cômodos, banheiro, sala, cozinha e um quarto. Eu, mas a minha irmã, dividíamos o quarto, enquanto minha mãe dormia na sala. A casa não era forrada, e tinha colocado algumas telhas de vidro, o que deixava a casa toda iluminada à noite. A casa não tinha portas que separavam os cômodos, então como minha cama era virada para a cozinha, eu conseguia ver todo o resto da casa dali. Nessa época, eu já tinha uns sete anos, e já possuía mais entendimento e responsabilidade sobre as coisas. Eu acordei de madrugada suado, e com muita sede. Tinha medo de levantar e me deparar com qualquer imagem desagradável. Mas naquele dia, em especial, algo me dizia que eu estava prestes a presenciar algo que eu jamais esqueceria. Ana, eu já não aguentava mais de sede, e já estava com vontade de fazer xixi também. Chamei minha mãe por diversas vezes para ligar a luz para mim, mas sem sucesso. Foi então que resolvi tomar coragem e levantar. Foi aí que vi um ser horrendo, parado no corredor, entre a cozinha e o quarto. Estava em frente ao banheiro. Era um ser extremamente peludo, com dois chifres enormes na cabeça, unhas negras e pontudas, pernas de cabra, e muito grande. Ana, ele era mais alto que a porta do banheiro, e fedia a algo podre. Era um demônio. Eu tapei, eu tampei a minha cabeça com o cobertor, e abracei as minhas pernas. Não tinha forças nem para gritar. Parece que o grito ficou parado na garganta, de tanto espanto e medo. Eu estava com muito calor, estava muito calor aquele dia, mas eu não destampei a cabeça. Eu fiquei ali, com sede, suando e com vontade de fazer xixi, até pegar num sono de novo. Quando acordei, contei para minha mãe, mas ela disse que isso era só coisa da minha cabeça. Hoje eu sei que ela sabia que não era coisa da minha cabeça, mas foi a partir desse dia que as coisas começaram a piorar. Não era só eu que via. A minha irmã também já tinha visto o mesmo ser. Porém, eu comecei a ver outras coisas, e comecei a presenciar cenas que até hoje fico abismado quando me permito relembrar. Ana não havia passado uma semana, e comecei a ver uma menina pequena, com uma trança enorme. Eu sempre dormia virado para a parede. Quando virava para o outro lado, ela estava lá, parada, me olhando, bem na minha frente, sem dizer nada. Eu não sabia mais o que fazer. Eram constantes as aparições sobrenaturais. Certa vez, acordei com a minha cama partida ao meio. Parece algo muito absurdo, mas eu acendi a luz e vi, e lembro como se fosse hoje. Não sei como isso aconteceu, mas a cama se dividiu em duas partes menores, e no dia seguinte ela estava normal, como sempre esteve. Esse fato não foi só presenciado por mim, a minha irmã também viu, e ela é prova de que não era algo da minha cabeça. Ana, a casa também começou a se infestar de bichos, ratos, baratas e morcegos. Lembro-me dos morcegos andando pelas paredes, de forma que parecia impossível eles não caírem. Olha, eu não sei se eles possuem algum artifício morfológico que permita tal acontecimento. Até que um dia, minha mãe me levou ao pai de santo dela, que fez algo para amenizar um pouco as coisas que eu via. E realmente deu certo. Depois disso, parei de ver por um tempo. Minha avó obrigou a minha mãe a deixar o centro também, pois já havia percebido que nós estávamos sendo atormentados por seres que ela cultuava em outros rituais praticados no local onde frequentava. Observação, hoje a minha mãe é evangélica. Deixa eu só ver se eu faço mais um repelente aqui, gente, porque assim, parece que tem pernilondo aqui. Pronto. Acho que agora deu certo. Continuando a história. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, gravando, ok. Bom, passaram-se alguns anos e a minha mediunidade começou a dar novos sinais de que precisava ser desenvolvida. Agora eu já estava com uns 12 anos e começava a ver as minhas entidades novamente. Parei de ver espíritos malignos, mas certas vezes fatos estranhos ocorriam. Como um dia em que eu dormia com a minha avó e acordei distante, como se estivesse em segundo plano. Por uma força alheia, comecei a escalar a parede, começando pela janela que ficava acima do colchão no chão que eu dormia. Que ficava acima do colchão no chão onde eu dormia. Eu estava escalando como se fosse algo normal. E não tinha nada para que eu me apoiasse, já que a parede era lisa. Minha avó acendeu a luz e perguntou o que eu estava fazendo. Segundo ela, eu simplesmente olhei para ela, desci de onde estava e voltei a dormir. Era como se eu não estivesse ali, mas estivesse ao mesmo tempo. Depois de presenciar muitos outros fatos sobrenaturais, decidi entrar para a Umbanda, para finalmente parar com essas experiências ruins. Com tudo o que me aconteceu, aprendi a ter coragem e a enfrentar todos os meus medos de frente, sem pestanejar e nem tampar a cabeça na tentativa de me proteger. Comecei a ter desdobramentos, viagens astrais, e em certas vezes enfrentava espíritos malignos. Foi nesse contexto que o demônio, que havia visto quando criança, reapareceu. Ana, depois de um tempo, eu e minha irmã passamos a morar sozinhos em um apartamento de um condomínio que ficava perto de um cemitério da cidade. Eu, já com 20 anos e com a mediunidade mais trabalhada, conseguia sentir e ver o quanto de espíritos obsessores por ali rondavam. Inclusive, no terreno onde foi construído o condomínio, havia um espírito de um velho, que não aceitava que algo fosse construído ali. Não tinha problema com esse espírito, afinal, tinha minhas proteções. Porém, o ser que havia me amedrontado quando criança, estava prestes a se apresentar novamente. Pouco depois de nos mudarmos para esse local, em uma noite em especial, fui acender uma vela para o meu anjo da guarda, quando avistei, no quarto da minha irmã, uma silhueta negra, parada, como se quisesse me intimidar. Pois continuei a rezar e pedir proteção ao meu anjo da guarda, até que essa sombra, essa silhueta negra, desapareceu. Passado um tempo, em uma noite que estava dormindo sozinho em casa, acordei às três e meia da manhã. Estava sonolento, parece que algo havia me acordado. Alguns segundos depois de acordar, escutei e senti duas batidas debaixo da minha cama. Ana, na hora eu gelei, mas em uma resposta simultânea, bati três vezes em cima também. Esperei alguns minutos para ver se algo acontecia, mas nada mais aconteceu. Levantei e acendi a luz para verificar se havia algo embaixo da cama, mas não tinha nada ali. Me deitei e voltei a dormir. Na noite seguinte, me desdobrei e fui parar no apartamento de um amigo que morava no mesmo condomínio, ou seja, ele fez uma viagem astral, e no astral ele foi para o apartamento desse amigo. Porém, o apartamento estava com uma mobília diferente e havia muitas pessoas ali que eu não conhecia. Estavam todos conversando. Eu estava um pouco isolado da conversa, estava só observando. Quando ouvi a minha irmã gritando o meu nome, para que eu fosse ajudá-la, ela clamava por socorro, dizendo que havia um demônio no quarto dela. Saí desse local correndo e já entrei em um corredor muito parecido com o da minha antiga casa, só que com um acabamento bem mais moderno e apreciável. O interessante é que havia alguém atrás de mim, que desde o começo do desdobramento estava perto, só que não me atentei para ver quem era. Minha irmã estava em uma cama de frente a esse corredor, em um quarto escuro, onde eu via somente ela do corredor. Parecia a história se repetindo. Quando entrei nesse quarto, perguntei onde estava o demônio. Ela disse que ele estava bem na minha frente. E em um ato instantâneo, abri os braços e agarrei com força o que estava ali. Ana, eu conseguia sentir a energia estranha daquele ser. Os pelos ásperos e a pele grossa, o ranger dos dentes e as unhas enormes, que tentavam me arranhar. Mas eu ainda lutando, conseguia controlar. Era o mesmo demônio da minha infância, pois além de estar escuro, eu conseguia vê-lo na minha mente. Nós estávamos em uma luta corporal, mas ao mesmo tempo espiritual. Porque a força adivinha mais da mente do que dos próprios braços. Até que, em um momento, ele conseguiu unhar as minhas costas e eu comecei a voltar para o meu corpo aos poucos. Eu estava com paralisia do sono e com muita força consegui dizer, murmurando, para que ele me soltasse. Até que, depois de alguns segundos, consegui me mexer novamente. Meu corpo estava todo formigando e logo passei a mão nas minhas costas para sentir se ele havia me ferido. Ana, minhas costas estavam com cinco vergões enormes. Eu conseguia senti-los com os dedos, mas logo após tocá-los, voltei a dormir automaticamente. No dia seguinte, acordei e lembrei de tudo, mas quando passei as mãos nas costas novamente, não havia mais nada ali. Acredito que o ser que estava comigo estava me protegendo e me ajudou a expulsar aquele demônio dali. Após esse ocorrido, comecei a fazer mais orações e afirmar mais velas para as minhas entidades e anjos da guarda. Graças a todos esses seres de luz que me acompanham, não tenho sentido mais esse ser perto de mim. Na verdade, sinto que ele está à espreita, esperando um momento de fragilidade para voltar a me atormentar. Mudei para outra casa depois de um tempo e hoje moro em um local bem distante de onde esses fatos ocorreram. Nesse mês de setembro de 2019, senti algo dando duas batidas no meu pé durante a madrugada. Mas acredito que não foi esse ser, e sim algum outro espírito que queria chamar a atenção para algo, ou até mesmo o meu erê, que adora pregar peças em mim. Erê é um espírito de criança que nos acompanha, ele explica aqui. Ah, neste foi o meu relato. Tenho outras experiências sobrenaturais que ficarei de enviar. Agradeço pela atenção, respeito e carinho de vocês. Espero que sejam cada vez mais abençoados. A vocês e a todos os assombrados, deixo um forte abraço e um até mais. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. E aí está alguém que desde criança vê, e não é muito legal, né? Assim, não vê só coisa boa, só espíritos de boa, né? Vê essas coisas também. E aí é que está você estudar, ter consciência, saber aquilo que você tem, que você tem essa capacidade, essa mediunidade mais aflorada, saber lidar com isso, saber o que vem até você, entender. A partir do momento que você estuda e que você entende, você vai saber lidar melhor com isso, né? Então, por isso que sempre tem que estudar. Quem tem aí essas... Não digo desenvolver a mediunidade, mas saber trabalhar com ela, entender a respeito dela, e assim saber controlar, talvez. Né? Obrigado.